Organizei todas as respostas em oito pontos. Primeiro ponto, eu quero dizer o seguinte. Muita gente fala sobre você começar a empreender, viver do seu sonho, que você tem que queimar a ponte, você tem que explodir a ponte. Eu não concordo. Durante toda a minha carreira, mais de 22 anos, eu não concordo, tá? Eu já vi muitas pessoas se darem mal por conta disso. Agora, uma coisa, eu nunca vi ninguém se dar mal foi, segundo ponto, você tomar uma decisão do que você realmente quer e fazer um planejamento, mas um planejamento mesmo. E aí, esse planejamento envolve, inclusive, saber e planejar para você adquirir os recursos que você vai precisar para realizar o seu empreendimento, por exemplo. E o terceiro ponto é o seguinte. Tem um vídeo surreal de um dos melhores vídeos que eu já fiz na minha vida, inclusive com conteúdo que eu só trabalhei com quem é aluno meu de mentoria, que está gratuito no YouTube. Arrasta aqui e assista. Eu falo sobre como você alcançar seus sonhos, seus objetivos, como você se planejar. Sério. Arrasta e assista. Eu falei do terceiro ponto. Quarto ponto. A falsa estabilidade financeira. Familiar. Familiar, na verdade, estabilidade financeira para uma pessoa que é funcionário, que não é concursada, é até mesmo concursado, não sei se tem estabilidade financeira. Sabe, eu não sei se realmente existe isso. O que existe é você trabalhar e fazer o planejamento do seu gasto financeiro. E aí, dependendo do tanto que você guarda, do tanto que você investe, do tanto que você foi acumulando, do tanto que você foi organizando para você mesmo, você tem lá aquela estabilidade financeira ou não. Então, esse é um outro ponto que eu quero falar. Quinto ponto. Fez o seu planejamento, vai passo a passo. Eu sei que muitas vezes a gente tem pressa de realizar logo as coisas, mas é o passo a passo. As pessoas falam assim, nossa, Gi, que maravilhoso, né? Seu canal do YouTube tem mais de 540 mil pessoas inscritas, meu Deus, que sorte. Amor, sorte não. Tem mais de mil vídeos publicados. Mil vídeos por um ano. Eu publiquei um vídeo por dia, sem faltar um dia. Então, quando você faz o planejamento e você tem consistência do seu passo a passo, você vai alcançar o seu objetivo. Outro ponto, já perdi as contas. Um, dois, três, quatro, cinco. Sexto ponto. Como descobrir o que você ama, qual é a sua paixão? Eu digo o seguinte para os meus alunos. Daqui, vamos imaginar? Não é daqui, não. Deixa eu pensar melhor. Imagina que você não precise de dinheiro para viver e que você vai trabalhar por puro prazer. O que você faria de graça todos os dias da sua vida? Acordaria cedo, mega inspirado, motivado. O que você faria? A resposta dessa pergunta te ajuda a descobrir. De graça todos os dias da sua vida. Você vai acordar cedo, mega motivado, vai lá, vai trabalhar, vai fazer acontecer. O que você faria de graça? A resposta dessa pergunta te ajuda a descobrir. Sétimo ponto. Como descobrir no que eu sou boa? Olha para o seu passado. Perceba as atividades que você já fez, os trabalhos que você já realizou e aquilo que foi assim, ó, divino. Que você performou acima da média. Que você entregou. Que você conquistou. Que você superou. Cada um desses pontos vai te ajudar a descobrir uma competência que você tem. É nisso aí que você é boa. E o último ponto, oitavo ponto. Quando é hora de mudar? Eu não digo nem a palavra mudar. Eu digo a palavra progredir. Progresso hoje. Como eu digo para os meus alunos, hoje melhor do que ontem. Hoje melhor do que ontem. Sempre. Sempre.